Música Ministério de Finanças, chalo o na pagamento suplemento remuneratório Bapenitelli, orçamento, tocon, tolu, resim. Música Informação de Zemen acessa a página oficial do Ministério de Finanças do Secretariado Técnico Fundo Covid-19. O que publica o Fulanovembro. Dados que relatam o comunicado à imprensa de Atudu, a gente de Polícia Nacional Timor-Leste. O que beneficia o suplemento remuneratório do governo selo do Fulanovembro, do Fulanovembro e do Fulanovembro. No Nemos Ihaloran Sanulo Resimrua, Fulanovembro, Ministério de Finanças Mós realiza o na pagamento suplemento remuneratório do Fulanovembro. No Nemos Ihaloran Sanulo Resimrua, Fulanovembro, no Nemos Ihaloran Sanulo Resimrua, Fulanovembro e do Fulanovembro. No Nemos Ihaloran Sanulo Resimrua, Fulanovembro, Ministério de Finanças Mós realiza o na pagamento pessoal ali na frente. No Nemos Ihaloran Sanulovembro, Fulanovembro e do Fulanovembro. No Nemos Ihaloran Sanulovembro, Fulanovembro e do Fulanovembro. No Nemos Ihaloran Sanulovembro, Fulanovembro e do Fulanovembro.